salve galera de subzero na área trazendo aí mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como ocultar todos os ícones das suas extensões e também como organizá-lo colocando na ordem que mais te agrada tá ok então para tá ocultando é bem simples o módulo mais fácil é clicando com o botão direito em cima do da extensão tá e você não clica aqui ó esconder no meu chrome tá vendo ela vai aparecer aqui embaixo e você também tem a opção de segurar dá um clique com o botão esquerdo e segura o botão e arrastar para os três pontinhos aqui do lado depois disso é só soltar nessa área branca ele vai vir para o mesmo lugar onde foi o outro tá vendo dessa forma aqui ó a sua barra de extensão aí vai ficar bem limpa né fica tão feio que em cima aquele tanto de coisa aqui vem os três pontinhos e solta ou botar o direito em cima esconder o menu do Chrome tá vendo ele fica aqui embaixo todas elas bem mais prático e bonito também lembrando tanto que em cima quanto aqui embaixo você pode estar organizando elas colocando na ordem que mais te agrada tá bom que mais te agradar tá vendo só bem prático né pessoal vídeo rapidinho aí se você gostou deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui e aí